Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando aqui. Queridos, hoje nós vamos a resolução de dois exercícios, os dois últimos exercícios que foi passado para vocês. O primeiro foi o exercício do dia 16, certo? E o outro foi o exercício do dia 10, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão aí, ela vai nos dizer o seguinte. Há sinal de alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. Aí nós temos a primeira. A maior parte dos rios brasileiros é abastecido por regime pluvial, praticamente não havendo indícios de regime de abastecimento nival ou glacial. Queridos, essa resposta aí, ela é verídica. Ela não está dizendo que todos os rios brasileiros, ela está dizendo a maior parte dos rios brasileiros, é sim abastecido por regime pluvial, ou seja, por regime de chuvas, certo? Existem alguns rios brasileiros, e daí nós temos o rio Amazonas, como um exemplo, nós temos o rio Amazonas, nós temos o rio Negro. Alguns rios lá da região norte, que são abastecidos por regime nival, certo? Derretimento de neve. A neve da onde? No Brasil não tem concentração de neve, mas na Cordilheira dos Andes nós temos. Então, o derretimento da neve que existe lá nessa região, ele vem e forma rios que entram no território brasileiro e se juntam ali na bacia amazônica, ok? Então, essa afirmativa é verdadeira. Nós queremos a falsa, certo? A maioria dos rios do Brasil é perene e a maioria... e a minoria é intermitente, correto? A maioria dos rios brasileiros é perene, ou seja, com a drenagem constante, não seca, e a minoria, principalmente na região nordeste, é intermitente, ou seja, que tem o seu fluxo interrompido, certo? É um dos rios que secam em determinada estação do ano. E a letra C, a hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos, correto? Nós temos muito poucos lagos, mas nós temos muitos rios. E a letra D, os rios do Brasil são exorreicos e desagam quase sempre no Oceano Atlântico, correto? Os rios do Brasil são exorreicos. A drenagem aí, exorreica, é a drenagem que ela é realizada no oceano, certo? Tem a drenagem endorreica, aquela que é realizada no interior do continente, formando assim um lago ou desaguando em outro rio ou em outra bacia, certo? No caso do Brasil, os rios são exorreicos, desaguam fora do continente, dentro do oceano. E a letra E, alguns rios brasileiros são muito usados para navegação. Exemplo do rio Amazonas, certo? Aí nós vamos ter uma alternativa que não representa as características gerais da hidrografia brasileira. Porque a hidrografia geral do Brasil, os rios não são usados para navegação. Então, com uma exceção dos rios do norte, eles são mais usados para navegação, certo? Então, essa aí é a alternativa que não representa as características gerais da hidrografia brasileira, ok? Então, a resposta aí, a letra E. A segunda questão aí, ela diz o seguinte, assinale a alternativa que representa a maior bacia hidrográfica localizada no Brasil, localizada em território totalmente brasileiro. Aí nós temos a letra Bacia do Parnaíba, Bacia do Tocantins, Araguaia, Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco. A resposta, e Paraná, a resposta aí, no caso, é a letra B, certo? A Bacia do Tocantins, Araguaia. Essa é a maior bacia localizada no território brasileiro. Aí vocês podem dizer, mas professor, no Brasil nós não temos a Bacia Amazônica que é a maior do mundo? Como é que o senhor está dizendo que a Bacia do Tocantins, Araguaia é a maior do Brasil? É localizada no território totalmente. O que é que isso quer dizer? Que a Bacia do Tocantins, Araguaia, ela nasce e ela também deságua no território brasileiro. A Bacia Amazônica, ela não nasce no Brasil. Ela tem nascente espalhadas por toda a parte norte ali da América, da América do Sul. Então, ela deságua somente no território brasileiro. Mas ela nasce, nasce no Peru, na Bolívia, nasce na Venezuela, nasce na Guiana, Guiana Francesa. Tem nascente aí, tem rios que estão abastecendo a Bacia Amazônica, ok? Então, essa é totalmente brasileira. Assim como a Bacia do Rio São Francisco. Ela nasce no Brasil, lá em Minas Gerais, e deságua aqui entre Sergipe e Alagoas. Então, ela é totalmente brasileira também, só que ela é menor. Ela é menor que a Bacia do Tocantins, Araguaia. A terceira questão aí diz, a rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes características. Letra A. Grande potencial hidráulico, predomínio dos rios perenes e predomínio de fós tipo delta. Essa aí está errada, pessoal. A hidrografia brasileira, ela apresenta grande potencial hidráulico, está certo. Predomínio de rios perenes, está certo. Mas o predomínio da fós tipo delta, não, certo? Nós temos predomínio de outro tipo de fós. E aí, na letra B, ela vai dizer, drenagem exorreica. Nós já vimos na questão anterior que é. Predomínio de rios de planalto, certo? Nós temos predomínio de rios de planalto. Predomínio de fós tipo estuário. Aí está correto, certo? Nós temos predomínio de fós de estuário e não de delta. E aí, a letra C. Predomínio de rios temporários, drenagem endorreica e grande potencial hidráulico. Certo? Aí só o potencial hidráulico. Letra D. Regime de alimentação pluvial, baixo potencial hidráulico e predomínio de rios de planície. Então, aí nós só temos o regime de alimentação correto, os outros estão errados. Então, a alternativa aí, a letra E. Drenagem endorreica, errado. Predomínio de rios perenes, correto. Regime de alimentação pluvial, correto. Então, a alternativa correta é a letra B. Certo? Drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de fós tipo estuário, certo? A quarta questão aí, nós vamos falar sobre a América Platina. É uma subdivisão da América do Sul. Essa região é composta por três países que são banhados pelos rios que integram a bacia hidrográfica do rio Prata. Essas três nações que formam a América Platina são... Nós temos aí a bacia platina, certo? E essa bacia platina, ela envolve três países vizinhos nossos, importante. E que esses rios que nascem aqui no Brasil, que são o Rio Uruguai, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, vão banhar também esses países. E os países são a Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países platinos. E aí, a quinta questão, ela diz o seguinte. O que ele está querendo perguntar aqui é o seguinte. A bacia hidrográfica são todo aquele conjunto de rios que drenam ali para o mesmo canal principal, ou seja, o rio principal. E esses rios aí, existe um limite que separa essas bacias, esses rios, certo? Que limite é esse? Que limite é esse? Então, vamos lá. A extensão do rio principal é esse. O limite entre os divisores de água. A hierarquia que compõe a hierarquia, a hierarquia que compõe a rede hidrográfica, um rio de primeira ordem, de segunda, de terceira ordem. A quantidade de chuva e suas direções, as oscilações nas formas do relevo. Então, pessoal, a alternativa correta aí é a letra B. O limite entre os divisores de água. E o que são os divisores de água? Os divisores de água são aquelas vertentes do relevo. Pode ser um morro, um planalto, uma serra. Quem irá fazer essas divisões aí, entre os rios, certo? Então, um rio, ele vem drenando por uma área e chegando nessa limitação do relevo, vamos chamar assim, ele vai se dividir. Por isso que chama divisores de água. Então, uma parte vai para um lado, outra vai para o outro. E geralmente, quando isso ocorre, os rios mudam de sentido, alteram o seu fluxo e também alteram-se os nomes, as nomenclaturas dos rios. Eles passam a receber outros nomes e aí vai acontecer o que está sendo posto aqui. O limite entre os divisores é que vai formar essa separação aí para distinguir a bacia hidrográfica. Tá ok? E isso vai auxiliar na separação aí e distinguir ele. Esse é um rio de primeira, segunda ou terceira ordem também, mas posteriormente. E aí, pessoal, nós temos também a resolução do outro exercício que foi posto dia 2 do 7, certo? Dia 2 do 7 foi posta uma outra atividade aí e nós vamos corrigi-lo agora. Fala sobre os biomas da Terra. Então, a primeira questão aí, ela diz, o termo bioma pode ser conceituado como, letra A, o conjunto formado por seres bióticos ou abióticos que interagem entre si formando um sistema equilibrado. Então, são os seres vivos que irão formar e compor esse conjunto que pode ser chamado de bioma? Não, tá errado. Então, a letra B. O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver é dividido em produtores, consumidores e da compositores? Não, isso aí não é um bioma, né? Isso aí tem um outro nome na biologia, a gente estuda, mas nome, bioma não é. Letra C. O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas, as algas que formam a flora? Não, também não é isso, né? Isso não é um bioma. E a letra D diz, o conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Isso é um bioma. Por exemplo, nós temos o bioma da Mata Atlântica. É um conjunto de vida vegetal, ou seja, a flora, a fauna, os animais presentes no ambiente costeiro, né? Que vai possuir condições naturais de clima, vai possuir condições de hidrografia parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação, certo? Então, aqui o bioma da Mata Atlântica é um bioma. O bioma do Cerrado também. Então, precisa ter essas características e essas singularidades. A resposta correta aí é a letra D, certo? E a letra E vai dizer aí a camada do planeta Terra que abriga a vida, abrange toda a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Não, isso não é o bioma, isso é a biosfera. E a segunda questão aí vai dizer o seguinte, os principais biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Letra B, Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. C, Biomas, Costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica. D, Manguesal, Pradarias, Amazônia, Caatinga e Cerradão. E a letra E, Campo Sujo. A letra E, Mata de Vaz, Mata dos Cocais, Mata de Araucária, Pantanal e Cerrado. A alternativa correta aí, pessoal, é a letra A. A letra A. O bioma amazônico, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma dos Pampas, o bioma da Caatinga e o Pantanal. Esses são os principais biomas aqui do Brasil, certo? Não quer dizer que não existam outros, mas esses são os principais. Terceira questão. Mata de Terra Firme, Mata de Vazia e Igapó são formações vegetais típicas deste bioma. em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais utilizados nas últimas décadas. Este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões da floresta nativa no Brasil. Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, o texto refere-se a qual bioma? Qual é o bioma que está se referindo aí? Qual o bioma que nós vamos encontrar? Mata de Terra Firme, Mata de Vazia e Mata de Igapó. Esses três tipos de mata vão existir em um bioma e a Mata de Terra Firme é aquela Mata que não é inundada, ela permanece sempre seca. A Mata de Vazia é aquela Mata que é inundada periodicamente. Existe no período de cheia dos rios, ela é inundada. No período de seca, ela volta, a água recui e ela permanece em terra firme. E a Mata de Igapó, na verdade, Igapó é um tipo de vegetação que permanece constantemente inundada. Certo? Quais são esses três tipos aí de vegetação? Existem qual tipo de bioma? Vamos lá. Cerrado? Não, não existe no Cerrado. Cerrado nós temos. O Cerrado, Cerradão, Campo Olímpico e Campo Sujo. Mata Atlântica? Não, na Mata Atlântica nós não temos. Isso aí, Mata Atlântica é aquela mata próxima ao litoral, certo? Então, na Mata Atlântica vai existir aí a restinga, vai existir aí a própria mata, mas essas outras aí não. Pampa? Pampa é aquela vegetação rasteira, graminha, certo? A vegetação arbustiva de pequeno porte, até médio porte, mas isso aí dá geralmente em áreas com altitude mais elevada, lá no sul, nas serras, vai dar nos planaltos. Não é. A Caatinga? A Caatinga é da... Tudo mata, eu não diria nem mata de terra firme, eu diria mata de terra seca, né? Porque é a vegetação típica lá do Nordeste e é caracterizado pelos espinhosos, a vegetação espinhosa, arbustiva, de médio porte, troncos retorcidos, galhos retorcidos, folhas pequenas. E nós temos aí o bioma amazônico, então isso aí é a letra correta e a letra E, esses três tipos de mata, ele vai existir no bioma amazônico, tá ok? E aí a quarta questão agora, pessoal. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro, que em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais, esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? A Mata Atlântica, eu vou dar primeiro as opções, savanas, floresta equatorial, campos, deserto ou floresta tropical? Savanas aí nós vamos ter o bioma mundial, savana aqui no Brasil, nós vamos ter aí o cerrado, certo? A floresta equatorial, nós vamos ter aí a floresta amazônica, que está ali cortada pela linha do Equador. Os campos, nós vamos ter aqui no Brasil, lá na região sul, ele vai se encaixar mais aí nas estepes, nas pradarias. O deserto vai ser aí mais a caatinga, né? Na verdade, é aquela vegetação do semiárido, que vai mais se aproximar isso aí. E a floresta tropical é que vai se encaixar aí na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical, certo? Existe sempre uma confusão entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical. A Floresta Amazônica é uma floresta equatorial, certo? Elas vão possuir algumas características diferentes umas das outras. Então, a alternativa correta aí é a letra R. E a última questão aí. Os principais biomas mundiais são? Os principais biomas do mundo são? Vamos lá. A tundra, a taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savana, desertos e campos. Letra B. Tundra Cerrado, floresta subtropical, floresta tropical, manques, floresta mediterrânea, monções asiáticas e desertos. E a C, floresta temperada, chaparral, mediterrânea, floresta tropical, campo sujo, mata de araucária, pampas e desertos. A letra D. Taiga, graminha, mata de galeria, floresta equatorial, pantanal, mata de araucária, vegetação xerófila, floresta tropical. A alternativa correta aí é a letra A, pessoal. A tundra, que é a vegetação da zona termal. Isso aqui nós vamos observar pelas zonas termais. Então, a zona termal fria, nós temos aí a tundra. Abaixo da zona termal, ali, entre a zona termal fria, chegando na zona termal temperada, nós vamos ter a taiga. Na zona termal temperada, nós vamos ter a floresta temperada. Na zona tropical, nós vamos ter aí a floresta equatorial e a floresta tropical. Nós vamos ter também as savanas, os desertos e os campos, certo? Então, a alternativa correta aí é a letra A, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa correção dessas duas atividades. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, comenta aí na plataforma, deixe a sua dúvida. Professor, não entendi isso aqui que nós vamos aí auxiliar na resolução, ok? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.